Bom dia, vamos fazer aqui uma filmagem, um update sobre o nosso terrário. Ele foi feito no dia 23 de setembro, hoje é dia 8 de agosto, então temos duas semanas e temos novidades aqui. Então só para relembrar, o que é o terrário? O terrário é uma experiência que a gente faz, geralmente num pote de vidro, e a gente tenta ver o que a natureza faz fechada, tentar reproduzir aqui um ecossistema fechado. Então o que a gente colocou? Eu coloquei cascalho no fundo, vou ter aqui um ângulo melhor, coloquei cascalho no fundo, aí uma mantinha, areia, depois terra de compostagem, aí achei uma plantinha aqui que está indo super bem, dá para ver ela aqui, indo super bem a plantinha, e uns pedaços de galho, umas plantas aqui que ficam grudadas nas árvores, tipo uma bromélia, dá para ver ali. E hoje a Nina, que é minha filha, me chamou e falou, pai, olha o que está acontecendo, gente, olha isso aqui. Algum especialista aí poderia me contar que minhocas brancas são essas? Galera, não tinha nada ontem, tá? Olha isso aqui. Está lotado dessa minhoca branca. Incrível. O caramujo está ali ainda, cadê ele? Olha o caramujo aqui, está vendo? E as minhocas brancas estão aí. Eu não sei de onde veio, não sei o que são, só sei que tem um monte. Vou tentar dar um zoom aqui. Olha a minhoca grande aqui. Está vendo? Essa aqui é uma minhoca verdadeira, ele tem as pequenininhas. Não são minhocas, esse eu sei. Deixa eu ver se eu consigo parar o tripé aqui. Vou deixar ele estático, para não tremer muito, para vocês conseguirem ver. Espera aí. Espera aí, que a gente vai conseguir. Está aí, pronto. Que bichos são esses? Está vendo mexendo? Tem esses pontinhos. Cadê meu dedo? Olha. Eu também não sei o que é. Eles andam. E tem esses vermes brancos, que apareceram hoje. Eu não sei se são esses pontinhos, esses bichinhos que andam, que viraram as minhocas. Essas vermes brancos. Cara, isso aqui pode dar para peixe, hein? Olha que ideia. Isso aqui pode ser alimento para os peixes. Porque com certeza os peixes vão querer comer esses bichos brancos aí. Muito, muito legal. Eu estou super curioso. Para saber que bichos são esses. No começo eu achei que era a raiz de alguma planta. E agora dá para ver ali, ó. São vermes, bactérias, sei lá o que é isso. Ah, ali dá para ver os bichinhos. Olha só que crazy, man. Take a look on this. Olha lá. A colônia dos bichinhos, gente. Crazy stuff, man. Aí. O que é isso, brother? Vamos ver se dá para dar mais um zoom. Olha aí. Brother, o que será isso? Será que alguém aí do canal pode dar uma luz para nós? Olha a minhoca. A minhoca verdadeira. Chegando ali. Esses bichinhos aí que parecem um carrapatinho. Os vermes brancos. Tudo dentro de um pote de vidro. Ou seja, essa é a parte legal do terrário. Você acompanha a natureza como ela é. E eles vão tentar encontrar o equilíbrio do ecossistema deles. E a gente só fica acompanhando, né? É um aquário. Só que sem água. Por isso chama terrário. Senão seria aquário. Olha que crazy, gente. Isso é muito bacana. Está vendo que tem uns pequenininhos, brancos, menorzinhos. Deve ser filhotinho deles, né? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo do terrário. Com esses vermes. Com esses bichos aí dentro. Deixa seu like. Se inscreva. E se você souber o que são esses animais. Manda para a gente. Escreve aí nos comentários. Olha, rapaz do céu. É muito louco mesmo, né? Escreve aí nos comentários. Para a gente ir dividindo informação. E isso aqui é muito bacana para criança. Porque todo dia ela acorda. Vai ver o que aconteceu com os bichinhos. Apareceu um outro. Morreu. A natureza vai se transformando aí dentro. Então. É isso aí, galera. Será que a menina come o bichinho? Olha lá. Que bacana, hein? Que bacana. Cara, fico horas olhando isso aqui. Mas é isso aí, galera. Está aí o vídeo do terrário. Segunda semana de agosto. Duas semanas. Lotado de vida. Bombando. Aquele abraço, gente. Se inscreva aí, hein? Deixa seu like, seu comentário. O que você acha que são esses bichos aí? O que você acha que são esses bichos aí?